Você estudante de graduação, você sabia que para você se formar na faculdade, você precisa, além de tirar boas notas nas provas, também entregar no final do curso as chamadas atividades complementares. E gente, muitos alunos não conseguem se formar porque não conseguiram obter as horas complementares suficientes, que podem variar de 100 até 150 horas, dependendo da instituição. Mas, nesse vídeo, gente, se liga só, porque eu vou dar dicas, vem aqui, dicas para vocês conseguirem pelo menos 100 horas complementares facinho, de maneira gratuita, durante esses oito semestres. Quer saber como? Então, se liga só nesse vídeo, que eu vou te contar todo dia. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, eu vou dar dicas preciosíssimas para você, estudante de graduação. Principalmente, se você estiver no início do curso, isso vai ser essencial para vocês. Por quê, pessoal? O que são as atividades complementares? Faz parte, gente, de todo o curso de graduação, porque é uma exigência do MEC para os cursos de graduação tradicionais de 4 mil horas. Então, não é só para o curso de biomedicina, farmácia, não. É para qualquer curso de graduação tradicional de 4 anos. Bom, essas horas complementares, que fazem parte das atividades complementares, pode variar de 100 a 150. Existem vários tipos de atividades complementares que são aceitas pelas instituições. Então, vai variar de filmes, documentários, vídeos de maneira geral, que são recomendados pelos professores, livros, artigos científicos, em vários tipos de atividades. Pode ser também, pessoal, que sejam aceitos outros tipos de atividades complementares, como doação de sangue, doação de alimentos. E aí, tudo isso tem que guardar um comprovante para que você possa usar isso como atividade complementar e ver se a sua instituição aceita também. Tem curso até que aceita cinema, atividades culturais, visitas a museu. Biomedicina, farmácia, já é um pouco mais difícil aceitar esse tipo de atividade cultural. Você vai ter que ver na sua instituição a lista de atividades que são aceitas pelo seu curso. Então, quem fornece isso, geralmente, é a coordenação do seu curso. E você deve correr atrás disso logo no começo do curso, no primeiro semestre. Porque, por exemplo, normalmente, as atividades complementares, elas são aceitas por semestre. Vou dar aqui um exemplo lá na minha instituição. Filme. Você não pode fazer mais do que dois filmes por semestre, tá? Ah, professora, mas eu não vou entregar essas atividades só no fim do curso? Vai, é só no fim do curso. Mas existe um relatório que você tem que preencher e tem a data, né, deste relatório. Então, a data que você fez a atividade. Então, não é para você fazer todas as atividades, as horas complementares, no último ano, no último semestre, apesar de muitos alunos fazerem isso. O objetivo da atividade complementar é você fazer isso durante os oito semestres da graduação. Então, você não pode ter muitas atividades de um mesmo tipo no mesmo semestre. Então, você tem que diluir. Gente, isso aqui é a primeira dica de ouro que eu vou dar para vocês. Porque os alunos não sabem disso, que tem um limite por semestre. Então, vocês têm que diluir isso ao longo dos oito semestres. Gente, se vocês deixarem para fazer tudo no último ano, gente, é pedir para passar perrengue. Porque, gente, no último ano vai ter estágio obrigatório, vai ter TCC e vai ter um monte de provas aí que vocês vão ter que fazer dos últimos semestres. Então, gente, o último ano é o mais conturbado, tem mais coisas para fazer. O aluno fica muito estressado. Se você deixar as horas complementares para o último ano, gente, é pedir para se estressar à toa. Isso é para fazer logo nos primeiros semestres, desde o primeiro semestre. Ok? Então, veja só. Filme, gente. Filme, dois filmes por semestre. Vamos colocar aí. Estou dando um exemplo. Pode ser que na sua instituição aceite mais. Melhor ainda. Vamos pensar na pior das hipóteses, que aceito somente dois filmes. Cada filme, duas horas complementares. Então, você tem, por semestre, quatro horas complementares de filme. Ok? Se você assistir dois filmes. Artigo científico. Isso é uma coisa que muitos alunos nem sabem que vale horas complementares. Mas é importantíssimo. Então, um professor recomendou um artigo para você ler, para complementar o conteúdo da aula, você vai, pega aquele artigo, lê ele inteirinho e vai fazer um resumo dele lá no relatório, né? De atividades complementares. Pronto, você já tem uma hora. Geralmente, cada artigo científico vale uma hora complementar. Então, vamos pensar aí, três artigos científicos. Três artigos científicos no semestre já são mais três horas complementares. Então, coloca aí. E temos ainda os documentários. Documentários, pessoal, também é muito comum os professores indicarem para vocês. Documentários ou vídeos da internet. Eu mesmo sempre indico. Cada documentário, normalmente, vale uma hora. Então, vamos colocar aí dois documentários por semestre. Você já tem mais duas horas. Então, façam a conta aí. Dois filmes, quatro horas. Três artigos, três horas. Dois documentários, duas horas. Nós temos um total de nove horas no semestre. Aí, uma outra dica são palestras. Gente, agora, depois dessa pandemia, o que mais tem é evento online gratuito que você pode fazer. Cada palestra, normalmente, é uma hora. Porque palestra é uma coisa. Participação em evento é outra. Vejam com o seu coordenador também. Mas, normalmente, cada evento que você participa, você já ganha aí duas horas. Se você assiste duas palestras, participa de um evento e assiste várias palestras, você pode conseguir até quatro horas só com esse tipo de atividade. Então, vamos fazer a conta aí. Nove mais quatro. Nós já temos treze horas no semestre. Facinho, hein, gente? Agora, você multiplica essas treze horas por oito semestres. Nós temos... Tananãã! Cento e quatro horas, gente. Temos cento e quatro horas de maneira facilitada pra vocês. Isso ao longo dos oito semestres. Então, vejam como é fácil quando o aluno se programa desde o primeiro semestre. Ah, professora, mas eu já tô no quinto semestre. E agora? Não fiz nada disso. Calma. Oh, eu tô no sétimo semestre. Dá tempo? Dá tempo. Só que aí você vai ter que investir em outras atividades que não são gratuitas. Curso? Curso online é aceito como horas complementares? É aceito sim, gente. Porém, uma coisa importante. Normalmente, eles não são gratuitos. Aqueles que são gratuitos, gente, cuidado, tá? Vejam qual é a formação dessa pessoa que tá dando esse curso. A gente já chegou aluno entregando lá no final do semestre atividades complementares com curso online sobre estética. Aí, quando vai ver o currículo da pessoa que fez esse curso, a pessoa nem formada era. Então, assim, como que a instituição vai reconhecer um curso desse? Então, assim, gente, muito cuidado com os cursos que vocês fazem para atividades complementares. O ideal é que sejam os recomendados pela coordenação ou que você vá lá e pergunte pro seu coordenador ou até mesmo pra algum professor se esse curso seria um bom curso pra sua formação. Porque, gente, já que vocês vão pagar, pensando naqueles pagos, faça um que vai realmente acrescentar na formação de vocês. Então, por exemplo, habilitação de estética. Tem instituição que pede, obrigatoriamente, que tenha cursos extras na área de estética, além do estágio obrigatório, pra que você saia com essa habilitação. Então, você faz um curso online ou que seja um presencial reconhecido, numa instituição reconhecida, com profissionais formados e especializados pra aquilo. Faz o curso e você vai estar contribuindo pra sua formação, ganhando horas complementares e adquirindo a sua habilitação em estética, por exemplo. Então, o curso é bom? É ótimo, mas geralmente são os pagos. E tem que ser com profissionais habilitados e capacitados. E aproveitando que a gente tá falando disso, gente, já deixo aqui a minha dica do meu curso de microbiologia básica, que é aceito para as horas complementares, com certeza. Neste curso, são 25 videoaulas de 30 minutos cada, além de material extra com apostilas da Anvisa, artigos científicos, que vocês também vão poder adicionar nas suas horas complementares. E tudo isso com uma certificação de 40 horas complementares. Ah, mas espera aí, professora, vale 40 horas? Pode ser que não. Na maioria das vezes, não. Porque geralmente as instituições, elas impõem um limite de horas complementares. Então, por exemplo, você tem lá um curso de mais de 40 horas. Eles vão te validar 20, 10 horas? Não sei, depende da instituição. Então, o meu certificado, por exemplo, é de 40 horas. Porém, a sua instituição é que vai ver quantas horas serão realmente validadas. Então, aproveita que eu vou deixar aqui na descrição um cupom de desconto especial para vocês de 30%. Então, aproveita já essa condição especial que eu fiz para vocês. Então, para finalizar esse vídeo, gente, organizem as suas horas complementares. Organizem. Já vão fazendo aquele relatório. Porque cada atividade, gente, você tem que preencher uma folha com o tipo de atividade, a data, o resumo da atividade, o que aquilo contribuiu para a sua formação, tem que assinar, tem folha que o professor tem que assinar. Então, assim, já vai colocando tudo isso em ordem, gente. Não deixa para o final. Se vocês fizerem isso desde o começo, olha, gente, sua vida acadêmica vai ser assim, ó. Bem relax. Bom, pessoal, então comentem aqui se vocês conhecem algum outro tipo de atividade complementar. Se vocês têm mais dicas aqui. Como vocês estão se organizando. Vocês estão em que semestre? Já começaram suas atividades complementares? Então, comentem aqui. E nos vemos, então, no próximo vídeo. Até mais. Tô nem numa parte.